Toma, 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 toma Atenção trans abec, Atenção esbre corretor É o baile da Gajoro Acho que novo na pista Tá ligado? Aukey Tá ligado, Eu DJ Paulinho? Tá ligado? Todos riquinho Então vai DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Toma, 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 toma Kemba, toma, 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 toma Toma, 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 toma Não escutou, vai lá pro baile da gaiola Toma, 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 pirocada na xuxota Aqui no baile da gaiola Vai, toma sua gostosa Toma, toma toma Toma, toma 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 Tom Toma, toma, pirocada na suçota Aqui no Bali da gallo da, vai toma sua gostosa Toma, 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 pirocada na suçota Toma, 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 pirocada na suçota Toma, 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 oh, oh, oh Toma, 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 oh, 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 oh Toma!